Música Lá de onde eu vim, seu moço, muita terra, muito mar Lá de onde eu vim, seu moço, muita gente a dançar Lá de onde eu vim, seu moço, muita terra, muito mar Lá de onde eu vim, seu moço, muita gente a dançar Bate com o pé no chão, faz poeira levantar Terra inteira estremece com o nosso balançar Bate com o pé no chão, faz poeira levantar Terra inteira estremece com o nosso balançar Dança menino pequeno, roda moça bonita Mexe as cadeiras, minha senhora, levanta sim, senhor Dança menino pequeno, roda moça bonita Mexe as cadeiras, minha senhora, levanta sim, senhor Bate com o pé no chão, faz poeira levantar Terra inteira estremece com o nosso balançar Bate com o pé no chão, faz poeira levantar Terra inteira estremece com o nosso balançar Dança menino pequeno, roda moça bonita Mexe as cadeiras, minha senhora, levanta sim, senhor Dança menino pequeno, roda moça bonita Dança menino pequeno, roda moça bonita Dança menino pequeno, roda moça bonita Bate com o pé no chão, faz poeira levantar Terra inteira estremece com o nosso balançar Dança menino pequeno, roda moça bonita Mexe as cadeiras, minha senhora, levanta sim, senhor Verde com o pé no chão, o pé no chão, o pé no chão